A Conforto tem um posicionamento de mercado hoje que ele é bem aculturado dentro da nossa equipe. Nós temos uma alta produtividade, mas com muito respeito às pessoas e ao meio ambiente. Eu acho que essa é a conduta que nos move. Esse é o nosso posicionamento hoje de mercado, que faz a gente querer crescer cada vez mais. Um diferencial da Conforto, a gente fala em pecuária, mas a gente não pode esquecer da integração lavoura-pecuária. Esse é um diferencial para o crescimento. Porque quando você consegue fazer essa rotação de culturas, esse plantio direto, você consegue ter uma produtividade muito maior do que simplesmente ser só uma fazenda de pecuária. Um diferencial para produzir essa quantidade de animais, eu acho que é a nossa produção de volumoso, de silagem própria. Então a gente tem áreas, a Fazenda Conforto hoje tem 12 mil hectares, e a gente consegue ter uma produção de volumoso para alimentar esse gado, faz com que a gente dependa só de nós mesmos para essa produtividade. O nosso diferencial é o seguinte, a gente tem uma visão de ser pecuarista e continuar sendo pecuarista. Você pode às vezes me perguntar, Cláudio, mas você falou que está plantando? Não, mas nós também precisamos plantar. Mas o que nós plantamos, nós fazemos tudo comida para boi para continuar sendo pecuarista. Como é que uma fazenda desse tamanho, confinando 160 mil bois, não tem nada de agricultura? Impossível, né? Se eu ficar comprando tudo fora, meu custo fica enviado. Então nós temos uma área que nós fazemos soja, grão para vender, que é para fazer rotação de cultura, então precisamos fazer soja. Aí nós plantamos milho, associado com capim, onde a gente faz volumoso desse milho, onde a gente faz volumoso desse capim. Então nós trazemos de 3.500 hectares, nós trazemos comida para 160 mil bois. É onde a gente começa a diferenciar de uma área pequena, trazendo comida para muito animal. A Fazenda Conforto pereceu receber esse prêmio, pois adota os principais sistemas sustentáveis de produção, como a recuperação periódica das pastagens, integração lavoura-pecuária, sistema plantio direto, bem como o uso de confinamento e sistemas de irrigação. Além disso, promove ações de conservação e recomposição de vegetação nativa. O principal indicador de sustentabilidade da Fazenda Conforto, ao meu ver, é a capacidade de produção da fazenda de 170 mil animais exterminados por ano em uma área de 10% do que seria necessário para uma produção pecuária no modelo tradicional. Então isso representa o efeito poupa-terra. Tem muito pecuarista já fazendo algo e às vezes mostrar que aquilo está sendo feito, ir para o mercado, desenvolver algo, participar de um prêmio como esse, vai fazer sentido aquilo que você fez, aquilo que você já faz. Eu acho que a sustentabilidade sempre esteve na cultura da fazenda. A gente só precisou falar um pouco mais disso e mostrar um pouco mais o que a gente faz. Que não existe na nossa visão crescimento se ele não for sustentável, seja ele relacionado ao ambiente, seja ele relacionado à economia.